A culpa é tua, olha como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vidro da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vidro da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, a culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, caiu no vidro da medona Agora tu sem carro, sem cara e sem grana, ó, você falou pra fulana Quando tu fala mal, tu falou tu paga pau, né mano? A ciclana contou pra Bertana, caiu no vidro da medona Agora você caiu sem grana, sem grana A nagda de sucesso, se não tiver, acredita não paga pra quê? É pagar? Fala lá, é negócio de dinheiro, vou pagar pra metade A culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, caiu no vidro da medona Agora tu sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, caiu no vidro da medona Agora tu sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, a culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, caiu no vidro da medona Agora tu sem carro, sem cara e sem grana Ó, você falou pra fulana Fulana falou pra ciclana Fazer cana com roupa betana Trem louco do tudo Márquina de estourar música na internet, né? Que pariu, que esse é o ninho Moleque doido, a marca não tem sucesso Se não tiver candidato, não paga pra gente Vai pagar, fala lá Eu não guardo dinheiro, vou guardar com a minha paga Tem, 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 tem Criatividade, copia E não tem tempo, apenas abriu-se com moderação Esse é o canal do Márquina do YouTube Cuidado pra não ficar amiciado Ha-ha Não, 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 não Toma, sua vassona Novinho, com essa vadinha Você tá querendo mais Criatividade Baixa de ouro da atualidade que é ele Mas tem um clube Eita Amar Tava Ana Amar Tava Ana Tava Tava Ana Tava Tava Ana Tava Ana Tava Ana Ana Tava Tava Ana Tava 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 Novinha até safadinha, você tá querendo mais 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 Na safadinha, você tá querendo mais Novinha até safadinha, você tá querendo mais Novinha até safadinha, você tá querendo mais Novinha até safadinha, você tá querendo mais Vai, 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 vai me faz de cavalão Vai, 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 vai me faz de cavalão Vai se envolvendo com o menor da firma, sei que tu gosta Então fica de quarto, bota as duas mãos no chão Vai balança o rabo, me chama de malvadão Toma que toma que toma, 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 toma Vai essa malvadinha Toma que toma, 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 toma Vai essa malvadinha Não te deixa no clima Pega o ritmo dos crímenes Vai novinha, vai se solta, vai se jogar por cima Atura a concorrência Maquinha de Youtube Tá em outro patamar Tá difícil para o astro do momento Vai, vai malvadão É que baile, é que baile, é que baile de favela Vamos botar pra ferver Vai se envolvendo com o menor da firma, sei que tu gosta Então fica de quarto, bota as duas mãos no chão Vai balança o rabo, me chama de malvadão Toma que toma, 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 Hoje só tô ouvindo ele Maquinha de Youtube Música 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 Música